Música Convite para dia de campo da soja em Camargo, no Rio Grande do Sul, dia 14 de dezembro, a uma e meia da tarde. Mostra Intermunicipal de Artesanato e Agroindústrias, dia 16 de dezembro, a partir das nove e meia da manhã, no Ginásio Adolfo Estela, em Lagoa Vermelha. Sétima-feira assistida de ovinos, dia 16 de dezembro, às nove e meia da manhã, na sede da Associação do Rincão dos Correias, em São Jerônimo. Décima-festa nacional do abacaxi, de 25 a 28 de janeiro de 2018, em Terra de Areia. Décima-quarta edição dos Jogos Rurais de Júlio de Castilhos, dia 28 de janeiro de 2018, das oito horas da manhã, às seis horas da tarde. Música Além de ser um município conhecido pela produção de batatas, São Lourenço do Sul abriga uma forte cultura pomerana, trazida pelos imigrantes europeus. Nossa equipe visitou uma família que ainda mantém parte dessas tradições, para conhecer uma receita típica de bolacha de mel. E quem nos mostra como preparar é a produtora Yolanda Ritter. Olá pessoal, nós vamos apresentar uma receita de bolacha de mel, é uma receita bem fácil de fazer, e essa receita é típica da nossa região aqui, dos alemães pomeranos, que é uma receita tradicional da família do meu esposo. E vamos aos ingredientes. Música Doze xícaras de farinha de trigo Três xícaras de açúcar Quatro xícaras de mel Quatro ovos Uma xícara de leite Uma xícara de margarina 200 gramas aproximadamente Duas colheres de sopa de fermento E uma colher de sopa de canela Então vamos dar prosseguimento à mistura da nossa receita Primeiramente vamos pegar o açúcar As três xícaras de açúcar Misturar com o mel As quatro xícaras de mel As quatro xícaras de mel A xícara de margarina Os quatro ovos E a canela Agora fazemos a mistura dessa primeira parte Aqui a gente só faz uma mistura Mistura ligeiramente Depois acrescenta o leite O fermento Dá mais uma misturada Não tem mistério E por último a farinha As 12 xícaras de farinha E mistura No restante da massa Essa é a nossa massa de mel Então Que não tem mistério nenhum Essa é a nossa mistura Já está no ponto Agora ela vai ficar descansando por uma hora Bom, depois de uma hora Nossa massa Tá pronta pra abrir no rolo Vamos pegar uma parte dela Precisa enfarinhar A mesa Você pode abrir na espessura que quiser Aí é a gosto O cortador pode ser do formato que quiser Depois da forma cheia Nós vamos assar em forno quente Pré-aquecido Já 15 minutos E em casa No forno convencional Que é o forno elétrico A temperatura é de 250 graus De 5 a 10 minutos Aí varia de forno Depois de fria A gente vai dar o banho de chocolate Mas na realidade tem várias opções A gente pode passar o glacê Pode rechear ela com o sabor que quiser E passar o chocolate também Mas hoje no nosso caso A gente vai passar A cobertura de chocolate Que a Ana Paula e a Júlia Que são as minhas assistentes Já estão Já estão fazendo Bom, meu contato Se as pessoas quiserem fazer a encomenda O e-mail é Landagriter Arroba Yahoo.com E o telefone é 99540935 Área 53 Muito obrigado Polacha de mel Polacha de mel é sempre uma boa pedida Não é mesmo, Helen? Com certeza, Marco E combina muito também com essa época de Natal Muito bom Lembrando que as nossas receitas E as reportagens Estão no site www.emater.che.br E também no endereço youtube.com Barra Emater RS Você também pode assistir o programa Através do endereço tv.emater.che.br Vamos então às cartas e e-mails Recebidos aqui pela nossa produção Naura de Andrade de Alvorada Aqui do Rio Grande do Sul Nos conta que está com problemas no terreno Ela diz que tem plantado várias mudas Mas não estão se desenvolvendo Por isso nos pede ajuda Naura, muito obrigado pela sua carta Espero que os nossos técnicos Possam te ajudar com algumas dicas Boa sorte aí no teu pomar A próxima carta vem de Belo Horizonte, Minas Gerais E quem escreve é Marinalva Ferreira Mota Ela diz que conheceu o programa há pouco tempo E está gostando muito E nos conta que procura um pé de café E quer saber onde encontrar Marinalva, que bom saber que estás gostando do programa Continue nos assistindo, viu? E se você também tem alguma pergunta, sugestão Ou quer mandar um recado pra gente Anote aí o endereço O endereço é E juntos vamos comemorar esse momento especial Envie uma foto sua ou de sua família Para o programa Rio Grande Rural Que nós vamos mostrar aqui no encerramento do programa Mostre que você nos assiste E que gosta da gente do campo Mande sua foto para o nosso e-mail É isso mesmo, pessoal A gente espera a sua participação Está terminando mais uma edição do nosso Rio Grande Rural Muito obrigada pela companhia E até o próximo programa Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau